Bom, meus amigos e amigas, é muito difícil encontrar uma pessoa sequer que não tenha sofrido com traumas de infância. Os traumas podem estar dirigindo toda a sua vida hoje em dia, mesmo que já tenha muito tempo que você passou por essa situação. Como assim, Joe Everton? Vamos começar identificando, então, primeiro o que é um trauma. Um trauma, ele é uma situação difícil que você passou na sua vida e que deixou marcas. Supomos que você tenha passado uma situação de muita vergonha, de muito estresse, de muito medo, de muito nojo. Essa situação pode te marcar, marcar a sua memória a ponto de gerar um trauma. Trauma emocional é uma situação que te marcou profundamente. Isso é um trauma. Joe Everton, mas traumas só acontecem na infância? Não. Traumas podem acontecer em qualquer fase da nossa vida. Um exemplo de um trauma na fase adulta é uma traição em um relacionamento. Uma separação pode causar um trauma, onde trará consequências na vida de qualquer pessoa. Mas, vamos lá. Independente de tudo o que você estiver passando hoje em dia, você pode achar que isso não tem a ver com o que você passou no período em que você era criança. Mas, eu vou dar aqui alguns exemplos que podem mostrar para você, como aquilo que você viveu no tempo em que você era criança, pode fazer total sentido ainda hoje na sua vida depois de adulto. Imagine que você, quando tinha 5, 6, 7, 8 anos, foi abusada sexualmente por um tio, por um primo, por um amigo, por um conhecido do seu pai. E, quando eu digo abusado sexualmente, não é só necessariamente a relação sexual, enfim, em si, mas toques, palavras que naquele momento se tornaram um abuso. E, depois disso, você tem dificuldade na sua vida adulta em se relacionar com outra pessoa. Talvez você nunca tenha relacionado isso, essa dificuldade que você tem nos relacionamentos, em encontrar alguém, em confiar em alguém. Talvez você nunca tenha relacionado isso àquele trauma que você sofreu na infância. Porém, quando a pessoa vai fazer um procedimento terapêutico, a primeira coisa que ela descobre é esse trauma, essa sensação, essa criança interior ferida que foi causada por um abuso. Então, muitas das situações em que você vive hoje, ela pode ser uma programação que você vive de acordo com um trauma que você sofreu. Digamos que você recebeu uma notícia muito ruim quando era criança, e quando você recebeu essa notícia, você estava com a luz apagada. E, desde então, você não dorme mais com a luz apagada, porque o seu cérebro associou luz apagada a perigo. Toda vez que apaga a luz, você tem uma crise de pânico. Entendeu? Como todas as situações que você viveu na sua infância podem dirigir a sua vida nos dias atuais, e como esses traumas podem ser potencialmente, não necessariamente, você precisa saber que aquilo gerou um trauma. Você precisa ter certeza que aquilo gerou um trauma. Na verdade, coisas simples podem fazer com que um trauma se instale, e que no momento em que aconteceu, você nem acha que aquilo é um trauma. Muitas pessoas dizem, ah, mas eu não tenho trauma nenhum. E no processo terapêutico, se descobre que ela tem um trauma. Até porque a nossa mente, ela tem uma capacidade específica de esquecimento. Quando algo que a pessoa passou é muito forte, é muito complicado, é uma memória muito difícil, a nossa mente faz com que a gente esqueça. Faz com que a gente guarde aquele acontecimento no fundo de uma memória específica e esqueça aquilo. Para que você não sofra com aquilo. Então, muitos traumas, eles são esquecidos por nós mesmos. Porém, mesmo esquecido, ele pode estar causando um problema emocional. E aí, o que isso tem a ver com a sua ansiedade? O que isso tem a ver com o seu pânico? O que isso tem a ver com a sua depressão? Muitas vezes, você pode estar procurando solução ou motivos pelo qual o seu problema emocional começou. E você não encontra esses motivos pelo qual o seu problema emocional começou. Você vai em psicólogo, vai em psiquiatra, toma medicamento, muda hábitos. Mas você não encontra o motivo pelo qual você está sentindo. Se sentindo mal, se sentindo ansioso, se sentindo triste ou tendo medo sem motivo. E a causa desses sentimentos podem ser traumas da sua infância. Mesmo que você não lembre. É importante se atentar a esses fatos. Porque eles estão presentes. E eles atrapalham a vida de uma pessoa constantemente. Nunca a sua ansiedade começa de uma hora para outra. Ou você tem hábitos ruins. Ou você tem traumas que, a partir de gatilhos, são disparados. E você desenvolve uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Seja de algo que você sofreu na infância, na adolescência ou na fase adulta. Um acidente que você sofreu, que fez com que, quando você fosse viajar novamente, e entrasse em um carro, você tivesse uma crise de ansiedade. Isso é um exemplo de trauma que pode ocorrer na fase adulta. Mulheres que casam e são traídas. Elas causam novamente e são traídas novamente. E essas mulheres, elas desenvolvem medo de casamento, de relacionamentos. E a partir daí, elas não conseguem mais confiar em ninguém. Elas não conseguem mais se apaixonar, confiar em ninguém. Porque ela passou por esses traumas. Então, é importante que você, que assistiu esse programa até o final, comece a cuidar da sua mente. Comece a tratar as suas memórias. Comece a cuidar das suas crianças. Para que esse tema de traumas não se torne mais um... Que as pessoas achem que não merecem atenção. E se você que está assistindo precisa de ajuda emocional, pode mandar um oi nesse número de WhatsApp, que a gente pode continuar essa conversa aqui, lá no WhatsApp, que eu vou conversar com você. Vou te mostrar sobre como funciona o nosso tratamento emocional. Vou te mandar dicas diretamente no seu WhatsApp. Se não quiser adicionar, tem o link aí acima ou no link abaixo do vídeo, que você clicando vai direto ao WhatsApp. Forte abraço. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Te vejo no próximo episódio. Abraço e até lá.